Sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do nosso podcast Na Trilha dos Gigantes. E a gente escolheu um convidado muito especial para fechar essa primeira temporada, que de longe foi o mais pedido pelo pessoal que está acompanhando o podcast. Então, com vocês hoje o geofísico, narrador de lançamento de foguetes, e agora, Muso Fitness, Serjão dos Foguetes. Sérgio Sacani, seja muito bem-vindo, cara. Parou, parou, parou. Como assim um podcast sem patrocínio da Insider? Mas quem disse que não tem? A Insider já está com a gente em vários vídeos e também está patrocinando esse episódio que é muito especial com o Sérgio Sacani. Vamos combinar que as camisetas da Insider você já conhece, né? Essa aqui é a Tech T-Shirt, é minha camiseta básica favorita, sem dúvida alguma. Eu uso faz tempo e ela continua aparecendo nova. Impressionante quanto ela não desbota. E você ainda pode ficar com a camiseta o dia inteiro porque o suor seca rápido e não fica cheiro. É um tecido bem diferente, só de pegar você já percebe na hora. Então, sempre que dá, eu estou usando. Mesmo porque eu não ligo muito para esse negócio de ficar repetindo roupa, né? Para comprar com desconto, é só você usar o cupom MANUALDOMUNDO que te dá 12% de desconto. Você pode ter mais desconto ainda se comprar kit com várias camisetas. O link da loja está na descrição do vídeo, fechou? E aproveitando que a gente está aqui, queria avisar vocês que esse é o último episódio da primeira temporada do nosso podcast na trilha dos gigantes. Então, se você quiser que outra pessoa seja entrevistada, acha que a gente esqueceu de alguém, bota aí nos comentários para a gente levar em consideração quando for convidar as pessoas para a próxima temporada, fechou? Vamos voltar para essa conversa com o Sacani que está legal demais. Cara, brigadão aí, Birê, por tê-lo convite, cara. Valeu demais, muito honrado de estar aqui. O programa de vocês é sensacional. E agradecer também, porque você foi um dos primeiros que foi lá no Ciência Sem Fim, né, cara? Fui, fui, lá no comecinho. Foi legal pra caramba, então, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado aí à galera que pediu aí. Pô, é, a galera está honrando aqui. Cara, a gente pediu para você trazer um objeto e você já deixou em cima da mesa aqui. Eu acho que eu tenho um parecido com esse aqui, cara. Entendi. Eu acho que eu tenho um parecido com esse aqui. Todo mundo que já foi na Petrobras deve ter. Petróleo do pré-sal, campo de búzios. Isso. Então, né, eu tenho um... Eu falo muito de astronomia e tal, né, mas o meu trabalho mesmo é com petróleo, né? É debaixo da... Você fala do céu, mas você trabalha com coisa debaixo da terra. Eu falo... Tem uma coisa que une os dois. Dificilmente a gente vê, né, por exemplo, eu gosto muito de buraco negro e tal, início do universo, dessas coisas, é uma coisa que nós nunca vamos ver. E um reservatório de petróleo também a gente nunca vê. Não, ele está escondido. A gente só vê isso aqui, ó. Só o resultado dele, né? Então, esses barrilzinhos aqui são muito legais. E esse aqui é do pré-sal, né? Campo de búzios, que é um dos campos muito importantes, do mais importante aí do pré-sal brasileiro. Foi um dos primeiros e tudo. E o legal, né, é que o petróleo, quando você vai lá na Petrobras, tem todos os barrilzinhos, né? E a cor do petróleo tem diferença, né? Então, esse aqui você vê que ele é bem líquido e tal. Tem os da bacia de campos, que eles são mais sólidos. Para quem está só ouvindo a gente, é um mini barrilzinho de petróleo transparente, que dentro dá para você ver que tem uma coisa preta aqui, que eu imagino que seja o petróleo. Eu botei a mão lá, quando eu fui na plataforma, eu botei a mão no petróleo do pré-sal. Qual que você foi? Ah, você foi no pré-sal. É, eu fui no pré-sal. É um petróleo bom. E eu imaginava que ia ser grossão, né? Tipo um mel. E não, era super fininho. Parecia, sei lá, um óleo diesel, assim, uma gasolina. O do pré-sal, ele é muito bom, cara. Essa que é a grande vantagem do Brasil, na verdade, é que o óleo do pré-sal, ele é de uma qualidade muito boa. Se você vai na bacia de campos, aí você ia pegar num asfalto. Ah, ele é grossão. Ele é grossão. É o que eu imaginava que fosse. Então, isso tem a classificação. A gente chama de grau API, né? Da América Petróleo Institute, que fez essa classificação do grau. E o grau API do petróleo, da bacia do pré-sal, no caso, ele é muito bom. Só não é tão igual ao do Amazonas. Porque lá... É melhor ainda. Ele é amarelo. Ele é tipo a gasolina. Aí não precisa... O refinamento é muito mais simples. Cara, a lenda que corre lá é que se você tirar do posto de petróleo e enfiar no carro, o carro sai andando. Olha, dava um nós testamos aqui no Manual do Mundo. Isso aí, seria legal, hein? Seria legal confirmar essa lenda aí, que todo mundo brinca isso. Cara, coloca no carro que ele vai andando. Então, o petróleo tem isso. O do pré-sal, embora seja de excelente qualidade, ele é muito difícil de ser retirado, porque tá muito profundo, né? Então, é sempre assim, né? O petróleo tem essas coisas. Mas... E o que você faz na indústria petroleira, Sergiano? Cara, então, a gente... Eu trabalho hoje com a modelagem do reservatório, que a gente chama, né? Que é entender como que é o reservatório de petróleo, pra que as empresas, na verdade, possam estabelecer a melhor estratégia de produção. Então, elas vão colocar 10 poços, 20 poços, poço vai ser horizontal, vai ser vertical, vai ter poço injetor, aonde que vai estar o poço injetor. Então, a gente tem que entender a geologia do reservatório, aonde que estão as falhas, como que ele é compartimentado, pra que essa estratégia seja definida. Tudo isso em ver o reservatório, né? Tudo isso em ver só em modelo. Colocando sondinha ali e tal. Só em modelo e trabalhando só com probabilidade. Porque, às vezes, você coloca um poço aqui, tem uma probabilidade. Você coloca ele aqui, tem outra. Então, a gente gera, vamos dizer, cenários, pra quem toma a decisão, escolher qual daqueles cenários que é o melhor. É tipo você ter que fazer uma cirurgia num bebê dentro da barriga, enquanto ele não nasceu, e ter que estudar como que é o bebê. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, é bem complicado. E a sorte é que hoje a gente tem muita... A tecnologia tem ajudado muito, né? Os métodos computacionais também, que a gente usa, modelagem, inteligência artificial, tudo isso. E os dados também, tem muito dado hoje, né? O petróleo... E aí que é legal, porque tem uns paralelos com a astronomia, né? O petróleo sofreu a mesma coisa que a astronomia sofreu. No começo, quase você não tinha dado. E hoje você tem muito dado. Tem dado demais. Que é um problema também, que você não tem onde guardar. Você tem que ter métodos pra poder analisar isso, que é complicadíssimo. Mas aí a tecnologia ajudou a gente. Mas, Sergão, eu queria voltar no tempo um pouco. Você me contou uma vez que você começou a gostar de astronomia por causa do Cometa Halley. Exatamente. Eu já era criança quando passou o Cometa Halley. Foi em 86, né? Isso. 85, 86. Eu tinha 5 anos. Mas, pra mim, foi uma decepção tão grande. Que um amigo do meu pai... O meu pai tem um grupo que faz música e tal, né? Ele fez uma música que um trecho da música era assim. Halley, você foi a maior decepção, um ponto negro a mais na escuridão. Porque ninguém conseguiu ver esse Cometa. Como é que isso despertou sua... Como é que você começou a gostar da astronomia de um Cometa que a gente não conseguiu ver? Então, né, cara? Isso é uma história muito legal, né? O Cometa Halley é a última vez que ele passou. 85, 86, né? E qual foi o problema de toda essa decepção? Antes dessa passagem, tinha sido de 1910. E essa foi impressionante. A Terra passou dentro da cauda do Cometa, cara. Em 1910, se você tem uma ideia. Então, o Cometa, ele foi... O pessoal fala, tem relatos que você vê ele de dia. Mas a cauda é tão gigante assim? A cauda é gigantesca. Muito maior que o planeta? Muito maior. A cauda de cometa, ela atinge de dezenas, centenas de milhões de quilômetros. Nossa, eu não imaginava que fosse tudo isso. E a Terra passou dentro da cauda do Halley em 1910. Até tem a... Você pega as notícias lá. Era o fim do mundo. Porque todo... Até então, né? O Cometa era uma coisa venenosa. E a Terra ia passar no meio da cauda. A gente ia morrer todo mundo envenenado. Por isso que o Cometa ficou com esse negócio assim. O pessoal começou a vender máscara de oxigênio. Começaram a vender tudo isso. Pra passar dentro da cauda. E ele era lindo no céu, cara. E aí... Bem, cometa Halley. Todo mundo falou o seguinte. Cara, vai ser igualzinho o de 1910. E aí... É... Realmente, ele não foi aquela maravilha toda. Eu vi o Halley. Você conseguiu ver? Eu vi. Eu vi. Mas o que que era? Quando você olhava pra ele, você via o que exatamente? Cara, você via ele. Era tipo uma fumacinha no céu. Ele era uma fumacinha. Bem pequenininho. Eu consegui ver. Porque nessa época eu morava em Viçosa. Que é uma cidade bem pequenininha no interior de Minas. Ela é famosa por causa da UFV, né? Da Federal de Viçosa. Que é uma universidade muito boa. E por causa do doce de leite também. Doce de leite. Melhor doce de leite do mundo. Eu brinco com o pessoal. Aí tem uma briga com o Bach ali do lado. Que fala que deles é melhor. Mas enfim. Eu morava lá. E lá não tem poluição luminosa. E eu consegui ver o Halley, cara. E isso tudo a olho nu. A olho nu. Sem telescópio. Sem telescópio. Sem nada. A gente via o Halley. Aquela fumacinha ali no céu. Mas o lance é o porquê, né? De eu ficar assim com a astronomia. Porque... Não sei se você vai lembrar. Mas na época que passou o Halley. Tudo era o Halley. Sim. Então era caderno do Halley. Lancheiro do Halley. Halley Fante. Lembra da família Halley? Que era um grupo de músicos que saiam cantando pelo mundo afora. Não lembro. Tinha a família Halley. Tudo era o cometa Halley. E aí tem um negócio muito legal que eu gosto de citar da astronomia, cara. Infelizmente, pra mim a astronomia é a ciência mais legal que tem e tal. Só que ela vive de ondas. Infelizmente ela vive de ondas. Não tem como. E o Halley foi essa grande onda. Então a gente tem grandes amigos que são dessa geração. Salvador Nogueira. Salvador Nogueira também começou. O Cássio. Toda essa galera aí começou a gostar de astronomia na época. São os filhos do Halley. A gente chama de filhos do Halley. Que legal. Então vamos lá, né? A astronomia teve a onda do homem pisar na Lua. Muita gente gostou dessa área. Depois teve o Halley. Eclipses. São esses momentos que a astronomia vai tendo assim. Então, cara. Eu comecei... Cara, eu falei... Cara, que coisa fascinante. Começava a olhar pro céu e procurar o Halley. Comecei a entender um pouco das constelações. Pra saber onde que ele tava e tudo. E a partir daí eu comecei a gostar. Agora, só fazer um adendo com relação a cometas, né, cara? Cometa. Os astrônomos sabiam que o cometa Halley não ia ser aquela maravilha. Só que qual que é o problema? Só que a galera queria criar um hype ali. Nem é isso, cara. Nós estamos falando de 1986. Não existia rede social. Não existia internet. Então, tipo, pra informação de um astrônomo chegar no público era muito complicado, cara. Não tinha um podcast que o astrônomo ia lá conversar com você e falar... Exatamente. Então... E o cometa, ele tem um negócio muito complicado. Tanto que o Mourão... O Mourão tem um livro que chama Cometas Vagabundos do Espaço, cara. Entendeu? O cometa, ele é considerado... Até o pessoal brinca hoje que ele é considerado o gato do espaço. De tão imprevisível que ele é. Às vezes vem um cometa que você não dá nada pra ele. E depois que ele passa pelo Sol, né? Porque o cometa vem na órbita dele. Aí ele passa atrás do Sol e depois ele ressurge. Nesse momento que ele passa atrás do Sol, pode acontecer várias coisas com ele. Ele pode derreter totalmente. Ele pode se despedaçar. Ou ele pode ter o que a gente chama de um burst. De uma explosão. E quando ele tem essa explosão, ele fica um cometa maravilhoso, cara. Aí vai gerar uma cauda imensa. Aí vai gerar uma cauda imensa. Vai ser bonito pra caramba. Que foi o que aconteceu com o Halley em 1910. Mas isso vai gastando o cometa também, né? Quando ele passa de novo, ele já queima. Vai gastando. Mas aí são bilhões, né? Aí não... Vai gastando. Mas no caso do Halley, que ele passa a cada 76? 76, isso aí. E daqui, o próximo que vai passar, ele já vai estar mais... Já vai estar um pouco mais velho. Mas ele vai continuar com a atividade dele. E aí o que você faz? Como que você sabe se o cometa vai ser bom ou não vai? Os astrônomos, eles vêm acompanhando a curva de luz do cometa. Todo dia o cara olha pro cometa e mede o quanto que ele tá brilhando. E aí eles fazem uma estimativa de qual vai ser o brilho do cometa. Então, o Halley em 86, já se sabia que ele não ia ser aquela maravilha toda. Que ele ia ser muito menor, muito menos brilhante. Porque já tinha esse acompanhamento. Só que a informação não chegava no público. E o público achava que ia ser... Além do público achar, o público foi inundado com as coisas de 1910, cara. Entendeu? Olha a foto. A Terra passou dentro da cauda do cometa. Olha como o cometa foi bonito. Cara, você vai falar... Cara, nós vamos esperar isso aqui. E aí teve essa... Realmente foi uma decepção muito grande. E engraçado que depois do Halley tiveram cometas maravilhosos. Eu vi alguns. O mais bonito de todos é o cometa Hale-Bopp, que ele passou em 1997, cara. Esse você vê ele de dia, no Porto Sol. Ele era bonito pra... Só que ninguém deu bola. Como ele não era famoso, coitadinho do Hale-Bopp, ninguém deu bola. Mas são poucos que passam com essa frequência do Halley. A maioria é meio esse gato vagabundo aí, que dá uma passada e vai embora e não volta mais. Ou volta daí mil anos, sei lá. Exatamente. Tem poucos que tem essa frequência aí do Halley. E o Halley é muito importante, né? Porque o nome do cometa é 1P barra Halley. Por quê? Ele foi o primeiro cometa periódico descoberto pelo Edmundo Halley. Tá. Que o Edmundo Halley tem uma história... Aí imagina se foi frustrante pra gente, imagina pra ele. Ele descobriu que existia cometa, que o cometa era periódico, que o Halley ia passar, só que ele não viu. Porque ele morreu anos antes da passagem do Halley, cara. Lá atrásão, entendeu? Só que ele foi o cara que previu matematicamente que o Halley ia passar a cada 76 anos. É um matemático muito famoso da história, o Edmundo Halley. E o... Mas depois do Halley a gente teve o Rail Bop 97, que muita gente começou a relatar... Caramba, tô vendo um disco voador. Era o cometa, cara. Porque ele ficou bonito no céu. 2011 a gente teve um maravilhoso. E esse ninguém dava nada pra ele. Ele chamava de Loverjoy. Depois que ele passou pelo sol, ele deu esse burst, ele explodiu. Cara, a cauda dele era um negócio maravilhoso, cara. A cauda do Loverjoy foi maravilhosa. E agora, recentemente, a gente teve alguns também. Teve o New Eyes aí, que muita gente fotografou. O Leonard, do ano passado. Entendeu? Só que cometa tem um problema sério, cara. Que são as fotos que a gente vê. Elas enganam demais a gente. Ah, e você vê a foto tirada de um telescópio super ultra mega power lá e na hora... Às vezes nem é isso, cara. Às vezes é o seguinte. Vou até ensinar como que é o melhor jeito de você fotografar um cometa. Você descobre que tá vindo um cometa X qualquer. Descobre em qual posição do céu ele vai estar. Você não precisa ver o cometa. Você pega a sua câmera, aponta pra aquela posição, você coloca uma lente de abertura maior e faz uma foto, tipo, com uns 30, 40 segundos de exposição. Na hora que você vê a foto, você vai ver uma manchinha ali, que é o cometa. Aí depois você pega, faz ela com uma lente mais reduzida, campo de visão mais reduzido. É assim que o pessoal faz aquelas fotos maravilhosas. Então a pessoa não tá vendo nada daquilo. Boa parte do cometa que é fotografado, ele não é observado, cara. O cara, ele aponta, ele sabe que tá ali, ele não sabe. Que nem foto da Via Láctea, que o pessoal tira aqui do chão e tá aquele céu absurdo, não é isso, né? Porque o nosso olho, cara, pra ver um cometa, a não ser que ele seja um cometa extremamente brilhante, nós não vamos ver daquele jeito. E aí as fotos, elas enganam demais. Muita gente chega pra mim e fala, cara, mas olha essa foto aqui que o cara fez. Eu falei, cara, isso aí é uma foto. Isso aí foram minutos de exposição, com uma lente apropriada, com um processamento apropriado. Coisa que seu olho, é o brinco, né, que o nosso olho, ele não tem tempo de exposição, abertura, nem nada. Porque ele não foi feito pra ver isso aí, ele foi feito pra ver outras coisas. E, então, tem isso, né? Foto de cometa engana muito, muito mesmo. E mesmo assim você se apaixonou por astronomia. Mesmo assim, cara, porque a astronomia tem isso, né? Ela tem esses fenômenos raros. E é isso que você vive, né? Que você começa a ler a história, cara. Ler a história do Edmund Halley, né, cara? O cara viveu calculando um negócio que ele não chegou a ver, cara. Olha que maluquice. Antes dele, né, uma outra história fascinante da astronomia, que é a história do Tico Brahe, cara. O Tico Brahe foi o primeiro cara a fazer observações sistemáticas do céu. Ele morreu em 1601. O telescópio foi inventado em 1610. O cara que fez o maior catálogo de observações... Ele não teve a chance de olhar num telescópio, cara. Ele fez tudo no olho. Tudo no olho, tudo no olho, cara. Tudo usando cestante, usando esses equipamentos bem primitivos da astronomia. Então tem umas histórias da astronomia e isso aí fascina demais, cara. Entendeu? Pô, vai ter um eclipse. Cara, esse eclipse vai ter aqui só daqui sei lá quanto tempo. Então é um negócio assim que eu acho legal demais, cara. E o que você foi estudar geofísica? Porque o que geofísica tem um pouco a ver com astronomia. Não é... Aliás, acho que é bom explicar o que é geofísica exatamente. Porque afinal de contas, né... Até hoje, né? O pessoal ainda pergunta o que é isso que você estuda aí, né, cara? O que é geofísica? Estudar a rotação da Terra? É, então... O interior da Terra? É mais ou menos isso, né? Porque assim, qual que é a diferença básica entre geologia e geofísica? Lá atrás, tá? Porque hoje essa diferença praticamente não existe mais. Mas o geólogo, ele sempre estudou a rocha vendo a rocha. Ou seja, aí na geologia a gente usa o termo aflorar. Então a rocha tem que estar ali na frente dele. Ele pega a rocha, ele risca, ele taca fogo, ele martela, ele até come. Tem geólogo que até come rocha pelo gosto, ele sabe o que que é. A geofísica não. Então, a geofísica, ela usa métodos físicos para estudar a Terra. Então, o geofísico, por exemplo, que sabe, que estudou para descobrir que a gente tem um núcleo sólido lá dentro do planeta. Exatamente. É o geofísico que estudou para saber que a Terra é dividida em camadas, manto, núcleo interno, núcleo externo. A gente que estuda, por exemplo, para achar água, né? Como que a gente faz para achar água? A gente estuda a densidade da rocha. Como que a gente faz para achar petróleo? A gente estuda as características da rocha, tudo isso com métodos físicos, que é, basicamente, gravimetria, que mede a densidade, magnetometria, que é o magnetismo da rocha, e a propagação de ondas acústicas, que a gente chama de sísmica. Então, basicamente, esses três, tem outros, tem termodinâmica, tem vários outros, né? Mas, basicamente, esses três aí são os métodos físicos que a gente estuda. O geólogo, hoje, ele já usa, tá? Dá para falar porque os geólogos vão me bater aí. Hoje, o geólogo já usa métodos físicos também. Então, hoje, meio que já está meio nebuloso essa divisão. Mas, no passado, o geólogo, ele ficou famoso por ser o cara que ia para o campo, com a marretinha de geólogo, com a bússola. E ele não precisava de método nenhum. Ele, ali no campo, ele conseguia descobrir tudo. Então, a geofísica, ela é, basicamente, isso. Tanto que o curso de geofísica, ele é o curso de física com matérias da geologia. Mas, então, basicamente, o cara fica com um instrumento virado para o chão, um ultrassom virado para o chão, um infrassom. Isso aí, daí depende. A gravimetria, você põe um gravímetro. Na magnetometria, você usa um magnetômetro, que é uma vareta. Fica medindo essas coisas. Fica medindo essas coisas. E pelas propriedades, a gente tem ideia do tipo de rocha que é, das propriedades delas. Se tem água ou não. Se tem minério de ferro. Se tem ouro. Se tem petróleo. Aí, você vai vendo o que precisa. Classificar a bacia, onde que começa uma bacia sedimentar, onde que começa a outra. Então, tudo isso a gente faz pelos métodos físicos. Mas aí, e isso tinha a ver com astronomia, quando você resolveu estudar? Cara, não. Isso aí não tinha nada para ver. A minha história com a geofísica, cara, é porque eu vim para cá, para São Paulo, na verdade, para estudar astronomia. Entendeu? Eu queria, depois que passou o Halley, eu queria fazer astronomia. Eu queria ser astrônomo mesmo. Só que a astronomia, em graduação, ela só tinha no Rio de Janeiro, lá no Valongo. Entendeu? Geralmente, é um físico que depois vai estudar astronomia. Exatamente. Aí, o que acontece, cara? O Daminelli, grande astrônomo brasileiro, entendeu? Aqui do IAG, ele escreveu um artigo na Super Interessante sobre a profissão de astrônomo. E aí, ele falava exatamente isso. Qual que era o lance dele? Não faça astronomia. Faça alguma coisa antes e depois se especialize. E o ponto dele era muito interessante. Por quê? Se você fizer física ou química, que seja, ou qualquer outra área, e depois ir para a astronomia, você não sabe como vai estar o mercado de trabalho. Então, você tem um leque muito mais amplo de opções ali para escolher. Cara, e eu gostei da ideia dele. Eu escrevi uma carta para ele na época e ele me respondeu a carta. Olha que maneiro isso aí. Chegou lá na década, em 1991, uma coisa assim. E aí, eu falei, cara, quer saber então? Eu vou fazer geofísica, porque é no mesmo departamento de astronomia. É no IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Aí, eu já vou fazendo as matérias de astronomia. Termino, vou fazer. Cara, eu tinha tudo isso certinho na minha cabeça, cara. Era isso que eu ia fazer. Até o dia que teve um eclipse, em 1994, eclipse da Lua. E eu fui perguntar para os astrônomos ali do IAG aonde que a gente ia assistir. E eles não sabiam nem que ia ter eclipse, cara. Eles estavam tão ligados em estudos deles ali que nem ligavam. Exatamente, cara. Mas aí, foi a minha imaturidade, né? Porque, cara, o cara é doutor, cara. Ele estuda o detalhe do detalhe. Eu estou perguntando para ele de um eclipse. O cara não tem que saber disso. Mas isso aí, cara, me deu uma frustrada tão grande na vida. Que eu falei, cara, não é isso. Eu gostava da parte observacional da astronomia. Pegar o telescópio e ver e tal. E eu falei, cara, meu, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Aí eu... Vamos com petróleo agora, não quero nem saber. Aí eu segui, aí eu falei, cara, já que eu estou aqui, eu vou seguir geofísica, entendeu? E eu terminei meu cu, eu me formei no ano 2000. E no ano 2000 aconteceu uma coisa muito importante para o petróleo no Brasil. Foi a quebra do monopólio de exploração da Petrobras. A Petrobras até então tinha monopólio de exploração. Ou seja, só ela podia explorar. No ano 2000 foi a quebra desse monopólio. Outras empresas entraram também. Outras empresas. Então chegou uma época, logo que eu me formei, que 70% da frota de navios que exploravam petróleo no mundo estavam no Brasil, na costa brasileira. Então tinha emprego para caramba para quem era. Tinha muito emprego e não tinha ninguém para trabalhar. Porque ninguém se formava, cara. Então no fim o astrônomo lá, ele te deu uma dica boa. Te deu uma dica excelente, cara. Deu certinho. E até hoje, eu já conversei com o Daminelli, já fiz live com ele, cara. Eu já agradeci isso publicamente para ele. Falei, cara, você, querendo ou não, você mudou a minha vida ali na hora que você falou que não era para fazer astronomia. Entendeu? E é legal para caramba. Mas aí você foi trabalhar embarcado? Aí eu fui trabalhar embarcado. Para uma plataforma, navio? Aí eu fui trabalhar embarcado. Eu trabalhei embarcado em navio de pesquisa sísmica, que eram esses navios que estavam aqui na costa brasileira, para procurar aonde que tinha petróleo. Entendeu? Porque o que o pessoal fazia? Eles traziam o navio para cá, faziam uma exploração que a gente chama especulativa. E aí eles tinham o dado. Aí você abriu o monopólio. Não tem mais monopólio. Você é o dono de uma empresa de petróleo. Você vai precisar dos dados. Só que você não quer gastar trazendo. Então você compra os dados de uma empresa. Tá, você gera esses mapas. É, isso aí. Eu trabalhava numa empresa que fazia a coleta e a interpretação dos dados e deixava guardadinho. Aí o Iberê chegava para a gente e falava assim, ah, cara, eu quero o dado aí do pré-sal. Está aqui, pronto. Então isso aí foi uma coisa muito grande no Brasil ali no começo dos anos 2000, por conta dessa quebra do monopólio. E aí, cara, eu entrei na área do petróleo. Foi assim que eu entrei. Entendeu? E aí quando esses navios, eles trabalhavam aqui por contrato. Quando acabou um desses contratos, aí eu peguei e fui fazer mestrado, depois doutorado nessa área. E aí foi minha carreira na área do petróleo e seguiu assim, entendeu? Tá, e você uma vez me falou que você tinha caído de helicóptero numa dessas viagens para ir... Mas você nunca deu detalhe. Até antes da entrevista eu falei, que sacana, você pode contar a história do helicóptero? Porque eu sempre quis saber, né? É proibida a história ou não? Aí você falou que sim. Como é que foi esse negócio? Cara, assim, é um dos trabalhos mais arriscados que tem é você trabalhar com petróleo. Aliás, qualquer área... A gente tem os mergulhadores. Já deve ter conversado com o mergulhador da Petrobras. Mergulhador de alta profundidade. Cara, esses caras, eles levam uma vida assim que é de altíssimo risco, cara. Então eles trabalham poucas horas numa situação terrível para voltar. Você sabe que não pode voltar de uma vez. Usar câmara de descompressão. Muitos têm problema muito cedo e tal. Então a área do petróleo é uma área de altíssimo risco, né? Você está andando de helicóptero para lá e para cá o tempo todo, entendeu? Você está trabalhando num ambiente que é totalmente insalubre, entendeu? Plataforma de petróleo é toda molhada, é óleo para todo lado, é cheio de ferro, coisa que você pode bater. Por isso você tem que trabalhar de capacete e tudo, né? E eu já... Eu falo assim, né? Eu estava indo para a plataforma e a gente ia para a plataforma de helicóptero. 99% das vezes, né? E algumas vezes o helicóptero chegou... Eu falo que caí, mas se eu falar isso, os caras que se virem aí vão falar, não, cara, a gente não caiu, entendeu? Porque dava problema e o cara falava assim, galera, vamos fazer um pouso de emergência na água, entendeu? Ah, era só um pouso de emergência na água, tá? É diferente. É diferente, é diferente. Só tem uma descidinha ali, tipo o avião que pousou no Rio Hudson ali, ele só pousou e não caiu. Aí o cara assim, ó, eu já avisei... Mas aí, ele pousou na água. Pousou, pousou sim. E aí saem aquelas balsas, essas coisas, você tem que sair correndo. Então, o lance qual que é, né? Como ele sabia que ia ter o problema, ele já tinha avisado para o pessoal estar ali no entorno para pegar a gente. Então, na hora que ele caiu, porque na verdade ele caiu, né? Só que caiu de leve, a gente saiu e aí o pessoal resgatou a gente ali e foi de boa, entendeu? Mas um caldo você tomou, pelo menos. Tomou, claro. Você toma, cara. Não tem jeito. E você fez aqueles treinamentos que tem que ficar virando o helicóptero de ponta cabeça, né? Exato, é isso que eu ia falar. Cara, além do trabalho, você tem o tal do treinamento de... A gente chama de salvatagem, né? Que são os cursos de salvatagem. Cara, eu quero muito fazer um vídeo mostrando isso, é muito legal. Você quer? Quero, lógico. É mesmo? Porra! Tem empresa lá em Macaé, cara. Você vai... Eu te atendi com várias, entendeu? E tem, aliás, te indico o melhor lugar que era onde eu fazia. Mas como que é? Conta pra gente... Pra ver se é o que eu tô imaginando, né? Até pra explicar pro pessoal. Qualquer serviço você vai fazer embarcado. O pessoal do Ibama faz isso. O pessoal da Petrobras faz isso. Você tem que passar por esse treinamento, que é uma série de treinamentos, na verdade. Que é sobrevivência no mar, sobrevivência na selva. E se você vai andar de helicóptero, você tem que fazer um negócio chamado Hilt, que chama. Então, sobrevivência no mar, na selva, é tranquilo. Apagar fogo, é tranquilo. Se bem que sobrevivência no mar não é muito tranquilo, não. Porque os caras te jogam no mar. Aí você tem que saber inflar seu macacão, juntar todo mundo, nadar todo mundo junto, inflar um bote, subir no bote. Mas tudo bem. Até aí, vai sossegado. O tal do Hilt, cara, é o seguinte. Eu fiz... Eu ia falar onde que eu fiz, né? Eu nunca fiz em empresa. Porque tem várias empresas que fazem isso. Eu fiz na base aeronaval do Brasil. Ali, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Eu sempre fazia lá. E lá, cara, era terrível. Porque aí é os militares, né? Eles querem fazer um negócio sério ali. Sério. Então, o Hilt é o seguinte. Você entra dentro de uma gaiola que ela imita a carcaça de um helicóptero. E aí você senta como se você estivesse indo embarcar. Um helicóptero. E aí, essa carcaça, ela é enfiada dentro da piscina. Ela tem uns 10 metros de profundidade. A piscina. A piscina. E na hora que a carcaça vai cair na piscina, ela gira. Ela gira e fica de ponta cabeça. Como se fosse um helicóptero desgovernado ali caindo. Exatamente. É pra isso. E aí você, na hora que você toca o solo da piscina... O solo? O chão ali da piscina, né? O lado 10 metros de profundidade? 10 metros de profundidade. Pelo amor de Deus. Você tem que tirar o cinto e aí sair. Porque o treinamento é o seguinte. Como abandonar um helicóptero caindo? Esse que é o negócio. Então, é o seguinte. Você tem... E por que fazem isso? Porque quando o helicóptero vira de ponta cabeça, você se desgoverna tudo. Você perde totalmente as referências. Então, o que o pessoal fala? Quando você vai embarcar de helicóptero, a primeira coisa que você tem que saber, vai com a mão no cinto de segurança. Você tem que ir com a mão já aqui. Pra saber que... Porque qualquer coisa que der, você já tira e vai saber. Saber pra onde que você tem que sair. Então, sempre tem uma janela na sua frente, sempre tem uma atrás de você. Então, vamos lá. Primeiro treinamento. O helicóptero virou. Você vai sair na janela que está na sua frente. Então, você tira o cinto, puxa e vai embora. E ninguém morre nesse treinamento, não? Ninguém. Porque o pessoal está ali, né? Está ali. Aí faz isso. Segundo treinamento. Aí você passou nesse. Beleza. Sobe lá no helicóptero de novo. Caiu. Você vai sair na janela que está atrás de você. Então, você vai com a mão aqui, tira o cinto, puxa, sai pela janela. Terceiro treinamento. Você pode sair por qualquer janela. E esse já começa a dar confusão. Porque tem mais pessoas junto com você saindo. Tem mais pessoas. Normalmente são seis pessoas. Aí um começa a trombar no outro na hora de sair. Exatamente. E aí, cara, o cara que está na sua frente, você dá um empurrão nele. Eles te ensinam lá as técnicas. Até aí, cara, está tudo bem. Agora está tudo tranquilo. Até aí está tudo bem. Porque aí vem o quarto treinamento. Que é tudo isso, só que com óculos de mergulho pintado de preto. Para simular acidente noturno, cara. Ah. Aí, esse é aterrorizante, cara. Isso é aterrorizante. Estou falando sério. Porque você sobe no helicóptero do mesmo jeito. O que eu... Para o pessoal entender é o seguinte. Quando o helicóptero começa a entrar na água, a água começa a subir, né? Pelo seu pé, pela perna, pela barriga. Existe o ponto, o momento ideal para você prender a respiração. Senão você vai ficar sem ar quando chegar lá embaixo. Tem que ser o mais próximo possível da chegada na água. Isso. E tem que ser o mais próximo possível do seu nariz. Sim, porque se você prender antes, você está perdendo tempo. Você está jogando fora um tempo que você devia aproveitar debaixo da água. Aproveita. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Só que qual é o problema? É o desespero, cara. Quando a água começa a subir, tem gente que a água está na barriga, o cara já quer prender a respiração. Esse vai se ferrar. Se ferra, não tem como, cara. Entendeu? Então, enquanto você está vendo a água subindo, beleza. Você está vendo, você prende a respiração. Ah, e tudo isso de macacão, coturno e tudo. Vestido, como se você estivesse indo embarcar. O último, cara, é com o óculos todo preto. E aí você não tem mais... Você tem que sentir a água subir. Isso, cara. Isso é aterrorizante, cara. Mas e aí que hora que você pode abrir o cinto e sair? Só depois que você estiver debaixo da água? Só depois. Só depois. Por que não pode abrir antes? Porque imagina que o helicóptero está caindo, o helicóptero tem a hélice. Ah, ele ainda está girando. Exatamente. Então tem o tempo certo para a hélice parar de girar e você sair. Entendeu? Senão você sai e morre por causa da hélice do helicóptero. Nossa, mãe do céu. Cara, é muito foda isso, cara. É muito foda. Esse, quando você vai com o óculos pintado, cara. Você está maluco, cara. Eu, quando ia fazer isso, cara, uma semana antes já começava a passar mal. Entendeu? Eu já começava a passar mal. Falar, cara, não acredito. E lá na base aeronaval, os caras são, cara, eles são de uma, como que eu vou dizer assim, eles querem ver você se ferrar. Você vai para um ginásio, que é onde tem a piscina, onde faz isso. Cara, fica lotado. Fica a galera vendo você. Fica lotado. E os caras falavam assim para mim, relaxa, cara, relaxa. Você é gordo assim, cabear para caramba aí dentro. Você vai estudar bem para caramba. Aí eles gostavam. Está vendo aquele gordinho ali? Eles apontavam assim, aquele nosso melhor mergulhador, cara. Porque cabe ar, entendeu? O problema é quando o cara é magro. Mas cabe mais ar mesmo? Não, não. Deve ser mais difícil de passar na janela e tudo mais. Exatamente, exatamente. Eu falava que mais fácil, cara. Eu vou afundar mais rápido. Mas é... Cara, se você fizer um negócio desse, é legal para caramba. Eu ficava três dias lá, porque a gente fazia um dia de combate a incêndio, um dia de sobrevivência na selva, um dia no mar, era quatro dias, e um dia que era só esse do Hilt aí. Tomando caldo o dia inteiro. Cara, é legal para você tiver coragem, cara. Pô, eu sei que você é corajoso, cara. Não, agora eu estou louco para ir nesse negócio aí. Vai lá, que é legal. Porque a gente fez o teste aqui, vai, eu não sei o quanto é parecido ou não, mas enfim, a gente botou o submarino debaixo da água numa piscina de mergulho, a cinco metros de profundidade, e eu tive que deixar a água subir até o pescoço. Isso. Ah, eu vi, eu vi. É mais ou menos parecido. Só que eu estava com o Sper Air, que é a garrafinha lá que você consegue respirar, porque se eu tivesse que fazer isso sem o Sper Air, dava. Mas aí já tinha que estar um pouco mais bem preparado. Porque tem esse fator do desespero, cara. Isso aí é foda. E é muito engraçado, porque ia um tenente lá da Marinha Brasileira, um cara da Marinha Brasileira, ele ia dentro dessa gaiola com a gente, e ele ia gritando, estamos caindo, não sei, para dar tipo a sensação, para dar um... Filho da mãe, cara, por que você tem que fazer isso? Para dar a realidade do negócio. E aí terminava, ele falava assim, ah, vocês realmente foram muito bem no treinamento, mas esquece tudo isso, porque se um dia você cair mesmo, vai estar frio, você vai estar desesperado, você pode ser comido por qualquer bicho que está ali, então a gente faz o treinamento, ele falava brincando, a gente faz por fazer, mas um dia que você... O treinamento é leve. O cara é muito engraçado, mas é... E é um negócio assim, muito foda, porque, por exemplo, pegar o Ibama, o cara faz o concurso para o Ibama, ele só é admitido, se ele passar nesse treinamento, então a galera ficava desesperada, eu treinava, fiz muito treinamento. Porque você já era empregado da empresa. Eu já, o máximo que ia acontecer comigo era não embarcar, entendeu? Agora eles não, eles não eram admitidos, então o desespero desses caras... Cara, eu subi já em helicóptero com gente que eu... Três assim, cara, eu não sei nadar. Eu falava, caramba, cara, vocês estão... Não, aí não tem condições. E conseguiu, alguns não conseguiam passar, era triste pra caramba, mas assim, morrer logicamente, você não vai, porque tem os mergulhadores ali, o cara te tira na hora, te põe o oxigênio e vai embora, entendeu? Mas é que você tem que passar no exame, entendeu? Você tem que estar apto para poder fazer. E, Serjão, me conta, o helicóptero era a primeira coisa que eu ia perguntar para você, mas você uma vez caiu da plataforma também. Isso aí, caiu da plataforma também. Como é que foi esse negócio? Isso aí. Por conta disso, cara, trabalhando nesse ambiente aí, todo escorregadio e tal, e eu trabalhava para uma interseirizada, né, a gente prestava serviço, e é aquele negócio, cara, os equipamentos que você trabalha são muito caros, muito caros. Então, você perdeu um equipamento, você não quer. Então, você faz de tudo para salvar o equipamento, mesmo que você se ferre. Foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Eu estava trabalhando, logicamente, foi uma imprudência total minha, entendeu? Eu sei disso, porque eu não estava preso do jeito que tinha que estar e não sei o quê. Estava lá com o equipamento, eu escorreguei, entendeu? Da plataforma, eu estava muito na beirinha dela, não era para estar ali também onde eu estava e tudo, e eu escorreguei, e no que eu escorreguei, cara, eu caí direto no mar, cara. E que altura que foi isso? Cara, mais ou menos, deve estar ali, de onde eu caí, deve dar quase uns 30 metros de altura. Nossa, mãe do céu. Só que eu não estava preparado, né? Você pular de um negócio de 30 metros, você pula, né? Pula, pula nada, né? A maioria das pessoas não pula de 30 metros, não. Se eu tivesse que pular, ia... E eu, o que aconteceu? Eu caí, e eu caí de lado, cara. Então, esse que foi o grande problema. Tanto que eu estourei, eu sou surdo desse ouvido aqui, esse ouvido. Foi o ouvido que bateu na água. Eu não ouço nada, eu estourei o tímpano e tudo, cara. Porque eu caí, eu não caí de pé, nada, eu caí meio de lado, assim, ó. Então, o impacto, cara, na hora, explodiu o meu tímpano. Mas você conseguiu nadar depois disso? Cara, eu, por sorte, eu estava de colete de salva-vida, então, eu não precisei nadar. Sorte não, né? Você estava... Sorte não, né? Você estava preparado, já estava para isso. E agora, a sorte mesmo foi a seguinte, cara, eu fui resgatado muito rapidamente, entendeu? Então, assim, não durou nem 3, 4 minutos já me resgataram, porque eu caí do ladinho da plataforma ali. O problema é o seguinte, o meu medo nem era morrer afogado, não, era os bichos, entendeu? Era um tubarãozinho ali. Peixe, essas coisas, cara. Isso, eu tinha um medo terrível. Mas tem mesmo? É um medo infundado? É só... Claro que é, cara, procurem vídeos hoje na internet aí, de canais que falam da vida de embarcado, tem vários agora, que é legal pra caramba. Tem os caras lá que jogam coisa, cara, você vê, vem um enxame de bicho, cara. Enxame. E eles viram aí, caem de nada ali, vamos lá. Esse gordinho aí, cara, hoje nós estamos feitos. Só que a sorte minha foi essa, cara. E não doeu pra caramba, porque quando eu era moleque, tinha uma pedreira lá perto de casa, que a gente pulava da pedreira. E era... Não dava nem em 30, dava uns 10, 15 metros. E a gente pulava de pé, e doía muito a sola do... A sola do pé doía na hora que batia na água, cara. Agora você cai de 30 de lado... Doeu pra caramba. Só que o negócio é o seguinte, cara, eu acho que eu tá... Foi um disparo de adrenalina tão grande, entendeu? Que acabou que meio que deu uma anestesiada, sabe? Então, o que eu senti mesmo foi o ouvido, cara. O ouvido eu senti na hora. Começou a dar a pitar pra caramba, encheu de água daí, né? E aí, o ouvido eu senti na hora. Agora, o resto, depois eu senti. O corpo dolorido pra caramba, por causa da queda. Tovou um tapão, né? Isso. Porque, na verdade, eu não caí totalmente. Eu caí meio inclinado de lado. Foi tipo uma faca que eu fiz na água, assim, sabe? E aí, doeu pra caramba. Na hora, eu não senti, por causa dessa adrenalina toda. Mas o ouvido, eu senti na hora, cara. Então, foi terrível aí. Tem um cara aí do canal que fez até uma brincadeira. Ela fez até um filminho lá com a minha queda e tudo. Tem um filme de você caindo? Não, não tem filme. Não tem filme. Ah, tá. Mas ele pegou, ele fez a animação de você caindo. Ele fez a animação e tudo. Legal pra caramba. Um salve lá pra ele aí. E, Sérgio, quando que você virou o Sérgioão dos Foguetes? Cara, então, né? Eu, nesse meio tempo, né? Entre trabalhar com petróleo, eu nunca abandonei a astronomia, né? Nunca abandonei. Eu continuei fazendo como aí totalmente hobby, né? A gente chama de astrônomo amador. E aí é até legal falar esse termo pro pessoal, porque normalmente o amador, ele tem um significado, um sentido mais pejorativo, né? Que é um negócio mal feito. Mas a astronomia amadora, ela é muito importante. O amador que a gente fala é o cara que não ganha dinheiro com astronomia. É isso só. Mas que de algum jeito faz observações. Contribui pra caramba, cara. Hoje os amadores contribuem muito com a NASA, por exemplo, observando Júpiter, Marte e tudo mais. Então eu segui nessa linha aí, eu gostava muito de divulgar a astronomia também, entendeu? Então eu já, eu divulgava desde lá da década de 90, escrevia pro planetário, observatório e tudo. E aí quando veio a internet, né? Ficou mais fácil da gente divulgar as coisas, né? Eu tive blog durante muito tempo, né? Você também começou assim, né? Escrevendo e tudo, né? Até que chegou um momento que teve essa mudança, né? Que começou a ter vídeo, ficou mais fácil de fazer, equipamento ficou mais fácil de ter, ficou mais fácil de consumir vídeo também, porque teve uma época que não tinha nem como consumir, né? Porque a internet era muito... Era muito pesado, né? Era muito pesado até pra assistir o vídeo. E aí eu comecei a fazer vídeo, né? Pro YouTube e tal. E aí uma coisa que é muito legal, cara, é lançamento de foguete. Só que lançamento de foguete, a gente não via. Quase não via. Então, se você pegar, por exemplo, a época dos ônibus espaciais, você via, de vez em quando, passava num jornal nacional da vida. É, você via só um clipezinho ali da hora que subiu, né? Não era esse negócio da expectativa, a contagem crescida. Exatamente, cara. E era um negócio sensacional, né? E aí, cara, entra na parada o tal do Elon Musk, né, cara? E o Elon Musk, você querendo ou não, cara, o que ele fez com o negócio de lançamento de foguete foi um show, cara. Primeiro, né? Ele transformou teste num show. Mas a NASA não filmava antes? Não dava essa transmissão pra você poder retransmissir? Não dava, cara. Não dava essa transmissão. Era muito difícil você ter a transmissão da NASA de lançamento de foguete. Eles, depois, eles soltavam o vídeo. Ah, tá aqui, ó. Lançou a Challenge, lançou não sei o quê, entendeu? Mas não tinha esse negócio ao vivo. Mostrar isso aí ao vivo não tinha, entendeu? Não existia isso. E o Elon Musk começou a mostrar isso. E o melhor de tudo, ele mostrava teste, cara. Que aí é que o pessoal gosta, né? É, porque o teste não tem ninguém lá, pode explodir mesmo. O que caiu de aquele... Quando ia pousar o foguete caía e caía e caía, né? Exatamente. E ele começou a mostrar isso e quando deu certo, ele começou a transmitir de uma maneira muito diferente com várias câmeras. Isso aí é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E aí, cara, eu falei, caramba, cara, isso aqui é um negócio legal pro pessoal ver, cara. E comecei a transmitir, entendeu? E comecei a transmitir os lançamentos do Elon Musk. Até agora eu fui recordar um por causa da Osíris, né? Que é a sonda que voltou. Ela foi lançada em 2016 e eu fui pegar o vídeo que eu consegui fazer ao vivo. A NASA usava aquele serviço antigão, Stream Live, pra fazer. Um negócio muito... Em 2016. Mas você já narrou esse 2016? Esse 2016 eu já tinha narrado, cara. Tem aí guardado aí. O legal é que fica, né? Isso que é legal. Então tá lá guardado, lá a narração deste 2016. E quantas pessoas assistiam em 2016? Era... Cara, era 20 pessoas. Pô, quando dava 30, a gente ficava felizão, cara. Quando dava 50... E aí você falava que brasileiro não gosta de ciência, agora você tem milhares e milhares de pessoas assistindo, olha lá. Eu sempre briguei com você quando você falava isso. É, naquela época eram umas 50 pessoas, cara. Entendeu? Agora teve um aí que deu uns 30 mil, não deu? Então, aí lançamento... Lançamento a gente já pegou 30, 40 mil pessoas. Nossa. Isso aí já nos do Elon Musk, esses do Starship agora. E aí o que teve de mudança legal foi o seguinte. A China lança muito foguete. Muito mais foguete que os Estados Unidos, por exemplo. Toda semana tem lançamento chinês. Dois ou três. Mais que os Estados Unidos. Eu não sabia que lançar, mas não tanto assim. Hoje ela não lança mais que o Elon Musk porque o Elon Musk lança dois, três por semana. Mas a China, considerando como um país assim, se você tira o Elon Musk da jogada, é ela que lança mais foguete. Cara, a China começou a transmitir, cara. E deixa você retransmitir. E deixa você retransmitir. Não, e agora, o da semana passada que eles lançaram três astronautas para a Estação Espacial Chinesa. Cara, eles fizeram uma filmagem com um drone. Cara, é um negócio maravilhoso. Aí nem o Elon Musk fez isso, cara. Para mim, é a filmagem mais linda de um lançamento de foguete. Eles fizeram o drone acompanhando o foguete, cara. Putz, isso deve ser muito bonito. Lindo demais. Porque não tem nenhum lugar. Sempre a câmera parada e o foguete sobe, né? Exato, e a câmera no máximo acompanhando. Esse aí não. O drone estava no alto, o foguete vinha, e ele acompanhando. E depois ele foi subindo junto com o foguete até um certo ponto, lógico. E depois lá... Cara, um negócio sensacional. Então, para você ver, a China, cara, transformou o lançamento num show também. A Índia também. A Rússia também, entendeu? Então, aí ficou um negócio legal demais e a gente transmite e o pessoal gosta e dá risada e é bom demais. Não, e... Eu não sei. Para mim, eu enxergo desse jeito. O Lito do Aviões e Músicas é um cara que... Para mim é muito importante porque ninguém conhecia de avião. Antes dele, a porcentagem de pessoas que gostavam de avião, que era ligada em aviação, que se importava com isso, era muito pequena. E depois de... Sei lá quantos anos de Aviões e Músicas, isso é completamente diferente hoje, né? Você tem gente do país inteiro, gente que nunca viu um avião na frente que adora avião. E eu acho que você faz isso com astronomia também. Então, a porcentagem de pessoas que agora entende como é que funciona, qual é que é, e aí começa a rolar vários nerds dos foguetes também, que conhecem cada detalhezinho e tudo mais, eu acho que deve ter aumentado absurdamente por causa de você. Ah, isso aí foi muito legal, né, cara? Proliferação até de canais transmitindo lançamento, cara. Eu acho legal. Cara, eu incentivo... Quanto mais canal tiver transmitindo, cara, melhor, cara. E você fez uma narração de eclipse agora também, né? no eclipse solar que aconteceu. O eclipse aí de 14 de outubro, esse aí sim, cara, esse aí deu 480 mil pessoas ao vivo. Nossa! Esse foi legal pra caramba. Esse foi sensacional. Mas você estava num lugar bom de ver, né? Eu estava em João Pessoa, foi um lugar, assim, um dos melhores lugares do Brasil pra ver. Foi legal pra caramba, foi sensacional. Eclipse do Sol é uma coisa que eu falo, né, repito e vou repetir sempre, cara. Eclipse da Lua, se eu trouxer uma foto pra você e você ver um eclipse da Lua ao vivo, não tem muita diferença. Eclipse do Sol tem, cara. Tem o ambiente que você está escuro, né? É um pôr do Sol estranho ali. Tem uma mudança do ambiente, cara. Fica frio, venta, as sombras mudam, a iluminação muda. Então, você ver uma foto de um eclipse do Sol e estar no eclipse do Sol tem uma diferença gigantesca. Então, isso é que é um negócio muito interessante, cara. É, eu acompanhei uma primeiro em 94, eu tinha 12 anos e aí foi muito legal porque tampou completamente, foi 100%. Isso. E aí a gente estava na escola e todo mundo saiu e tal e naquela época a gente olhava com raio-x. Não podia, né? Não podia, mas ninguém sabia. Não tinha, era a mesma coisa que você falou, não tinha ninguém pra falar que não podia. Todo mundo levou raio-x na escola pra olhar e todo mundo deve ter alguma mancha na retina lá por causa disso. e agora nesse eclipse eu coincidio de eu dar uma palestra em Manaus um dia antes. Só que eu fiquei muito feliz porque quando marcou essa viagem, aí a Mari foi comigo com as crianças e tal, só que chegamos em Manaus e estava uma queimada absurda e tinha muita fumaça, muita, muita fumaça. A cidade estava terrível por causa da fumaça, então você olhava pra pessoa e você não via nada. Aí na hora do eclipse o Sol se sobrepõe, né? Ele é mais forte que a fumaça se conseguia ver alguma coisinha ali. As meninas viram eu levei o vidrinho de solda, tudo, mas não foi assim como poderia ter sido se não tivesse tanta queimada. Aliás, você é responsável por ter acabado os vidrinhos de solda no Brasil todo, cara. O pessoal falava que era eu, eu falava, cara, eu nada, é o Iberê, cara, que fez o vídeo lá e, cara, é milhões de visualizações, cara. Os vendedores de vidro de solda deviam ter se preparado pra eclipse, né? Exatamente, cara. Mas o pessoal chegava, você, eu falava, eu não, cara. Todo mundo que perguntou pra mim, eu falava, eu não. Quebra o vidrinho em dois e faz o duplo, aí tudo bem, dá certo. Mas o vidrinho de solda fez sucesso. E todo mundo que usou se deu bem. E, agora, o mais interessante, não sei se você chegou a ver, que o pessoal duvidou que ia queimar a câmera do celular. Ah, duvidou. Cara, a gente fez um vídeo, lembra uma vez que um cara tava filmando um show do Alok. E aí o laser pegou na câmera. O laser pegou e queimou, né, o sensor. Então, a gente, eu não sei se aquele vídeo é 100% real, mas a gente resolveu testar aqui no manual. Pegamos uma câmera, uma webcam bem vagabunda, tacamos o laser na câmera. Cara, destrói o sensor. No ponto que ela pega, destrói. Aí o cara fica filmando o solo achando que o quê? Que vai... Um cara mandou pra mim, cara, uma mensagem, falou, cara, eu duvidei, testei, perdi o meu celular. Eu falei, cara, por que que eu eu não tenho nada a ver com nenhuma empresa celular? Ia mentir pra vocês, cara. Eu falava, não filma direto. Ah, não, mas pelo celular... Não faz isso, cara. Você vai perder o celular. Sim. Você vai perder a câmera, pelo menos. Mas acho que tem um negócio que o pessoal pensa que é a mesma coisa você dar uma miradinha e tirar, né? Porque se você tá gravando alguma coisa, às vezes o celular passa pelo sol e pega o sol e tudo bem. Agora, você fica lá, né, um minuto, dois minutos, mirando, cara, vai, ele vai esquentar o sensor e ele se arrebenta. Eu vi várias vezes que o sensor apagava. 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 Exatamente. Ele morria. Morria. E eu falei, coloca o vidrinho na frente, cara. Qual que é o problema? É, mano. Não tem problema nenhum. E, aliás, até uma coisa, né, pro pessoal entender, e aí quem comprovou na realidade, percebeu isso, vendo pelo filtro é melhor porque fica mais nítido, o anelzinho ficou mais nítido e tudo. Sim, sim. Não, e olhar a olho nu não tem nenhuma condição. Vai queimar também, né? Você vai ficar piscando e vendo o sol pro resto da sua vida. O eclipse vai ficar marcado em você. Fica marcado na retina, literalmente, né? Isso mesmo. Mas foi, mas foi o eclipse, foi um negócio muito interessante e lançamento também é legal. Agora, lançamento de foguete, cara, e pouso em lugar, é só a gente pegar o sucesso da Índia, né, cara? A Índia pousou agora há pouco tempo no Polo Sul da Lua e a transmissão deles é a maior da história do YouTube. Oito milhões de pessoas ao vivo, cara. Vendo o Polo Sul da Lua? Vendo a sonda, que nem deu pra você ver a sonda pousar, era um CGI, né? Porque era só telemetria. Quando ela pousou na Lua, oito milhões de pessoas ao vivo, cara. E tem alguma coisa especial no Polo Sul da Lua? Ah, tem. O que que tem no Polo Sul da Lua? Ali tem gelo, né? Gelo de água. H2O mesmo. De água a água. Água a água. Porque o Polo Sul da Lua, eu tenho um negócio muito interessante, que é o seguinte, tem crateras, a Terra tem 23 graus e meio de inclinação. A Lua não tem. É um e meio, alguma coisa assim. Então não pega sol nunca. Tem algumas crateras que nunca viram um raio do sol. Tá, e aí você pode ter... Aí vai ver esse frio pra caramba. É considerado o lugar mais frio do sistema solar, cara. Tá, porque os outros todos são meio tortinhos. Os outros tem, né? Você pega mesmo o Urano e Netuno que tá muito longe, um ele gira de frente pro Sol, né? Deitado, Urano, né? E Netuno, querendo ou não, ele tem inclinação dele. E isso é importante pra gente poder, se um dia for morar lá, tem que ter uma reserva de água. Cara, o H2O, ele tem uma importância muito grande aí no futuro da exploração, que é você poder fazer, lançar um foguete da Lua. Tá. Entendeu? Porque o H2O, você quebra ele, você vai ter hidrogênio, que é combustível de foguete. E aí você pode lançar o foguete da Lua. Tá, quebrando o hidrogênio. E o O2, e o O2 que é o oxigênio. Sim, sim, o próprio oxigênio. Então você... Então você vai pegar a água, quebrar a água e virar a água de novo na hora que você queimar. Isso, exatamente. Vapor da água depois, exatamente. Achei interessante. E aí você leva o foguete, as peças pra Lua, constrói lá o foguete e lança de lá, porque lá a gravidade é pouquíssima, ela é pequenininha, não tem atmosfera, cara. Então pra lançar foguete é o melhor lugar que tem. Isso já é uma coisa que o pessoal me pergunta, mas eu... Você vai saber responder isso mais milhões de vezes melhor. Quando é que a gente vai chegar em Marte? Como é que vai ser? Mas eu acho que o quando é uma... Qualquer coisa que você fala vai ser um chute, mas qual é que é o caminho mais provável, assim? Você acha que a gente vai pra Lua, vai estabelecer uma base lá, aí vai começar, vai soltar o foguete de lá, as pessoas vão mesmo morar em Marte ou o foguete vai voltar com essas pessoas? O que você acha que vai acontecer de verdade independente do ano, né? Porque o ano vai ser qualquer coisa que... O ano... O meu chute pro ano, o maior chute total é 2050, entendeu? 2050 vai... Nós vamos conseguir ver ainda, então vamos estar vivos quando isso acontecer. Vamos conseguir ver. Bem, sobre Marte aí, essas ideias de terra formar, esquece. É muito grande, né? Isso aí seriam milhares de anos pra você terra formar um planeta. Colonizar, eu acho muito improvável, muito, entendeu? Porque aí também vai entrar numa discussão o que é colonizar, né? Colonizar, eu acho que alguém morando lá o tempo todo. Isso eu acho que não vai ter também. Marte tem seríssimos problemas, principalmente com a radiação. A atmosfera de Marte, ela é muito tênue. A radiação é pesadíssima ali. Então você não poderia ficar morando, trabalhando ali muito tempo, entendeu? A não ser que você vá nos tubos de lava, que a gente chama, que são antigos vulcões, aonde o duto que levava a lava, ele seca e vira um tubo. Uma caverna. Uma caverna. Aqui na Terra a gente tem... Ou seja, a gente volta a morar nas cavernas. Volta a ser homem nas cavernas, isso aí. Aí sim, porque aí você teria uma proteção natural, que seria o solo marciano ali. Credo. Horrível, né? É horrível, mas é a ideia aí que até morar na Lua seria isso, viu? Sim, porque também tem radiação do mesmo jeito, né? Morar na Lua... Talvez mais que Marte até, porque tá mais perto do Sol. Imagino que... Mais do que Marte, porque a Lua não tem atmosfera. Marte ainda tem. A Lua é zero atmosfera. E na Lua, é super legal isso aí que você falou, porque a China apresentou agora há poucos meses o plano dela de colonização da Lua. E é tudo morando nos tubos de lava. Da Lua? Da Lua. A Lua tem isso também? Tem. Então teve atividade vulcânica ali em algum momento? Bastante vulcão na Lua. Bastante vulcão. Então tem os tubos, tem tubo de lava na Lua que tem 5, 6 quilômetros de altura. De altura? De altura, dava pra pôr uma cidade lá dentro. Mas então teve uns geofísicos que já foram lá. Quer dizer, agora é... Como que eu chamo? Lunofísico? Selenofísico. A gente fala que isso da Lua é selenógrafo. Que o cara... Selenógrafo. Porque esses tubos estão todos debaixo da Terra. Agora o vocabulário muda... É, não. É debaixo da Terra da Lua. É isso aí. Debaixo da Terra da Lua. Debaixo do Sol da Lua. Mas aí o legal é que você vê a entrada do tubo, você vê daqui. Daqui da Terra. Daqui não, né? Com uma sonda passando ali, você consegue ver o buraco que pode ser uma cratera ou um tubo de lava. E hoje já tem como saber o que é a entrada do tubo de lava. Então teria que pousar ali do lado, cavucar? Nem precisa cavucar não. Já está cavucado. É só você entrar. Ah, a entrada é aberta. A entrada é aberta. Não está tampada com regolito ali. Você entra ali e vai embora e vive lá dentro. Então o plano chinês é... Aliás, a China é um plano da China muito louco. Que é pousar uma nave dentro do tubo de lava. Nem é perto não. É pousar dentro. Ah, já pousa dentro. Já pousa dentro. Porque esses caras já conseguem sair com menos proteção. E ali a nave já se transforma numa base e aí você vai embora. Mas esse plano da China é para daqui a pouco tempo? É para pouco tempo, cara. É para coisa de 15 anos, 20 no máximo. E a ideia já é montar uma base para Marte a partir da Lua ou não? Então, aí o que você falou, né? Vamos dizer assim, o caminho natural seria esse. Você vai para a Lua, primeiro que você tem que aprender a viver em um outro lugar. Que é difícil também. É porque não é a mesma coisa da estação espacial, né? Não tem nada a ver. É muito mais difícil. Muito mais. É muito mais longe. É muito mais longe. Tem vários outros problemas e tudo mais. E ir para Marte tem um problema sério que é o corpo humano, cara. Entendeu? O corpo humano, ele sofre muito com viagens longas no espaço. Então, o próprio pessoal quando volta da estação espacial, você vê que eles voltam tudo meio torto, não conseguem andar direito. Saem de cadeira de rodas, tudo. E dá muito problema. Dá, por exemplo, surdez. O Marcos Pontes ficou seis dias no espaço ter problema no ouvido. Problema de audição seríssimo. Vitiligo. Dá vitiligo para quem vem no espaço. problema de visão. Todo mundo que vai para o espaço que não usa óculos volta, tem que usar óculos. Isso quando não dá problema na coluna, seríssimo. Porque o que acontece no espaço as vértebras dão uma soltadinha aqui porque não tem a gravidade pressionando. Quando você volta para a gravidade, tudo encaixa de novo. Só que isso, às vezes, não encaixa do jeito certo. Então, dá uma encaixada meio assim. Os músculos devem todos enfraquecer. Eu vejo os caras fazendo musculação com elástico lá. Eles tentam, né? O músculo atrofia. Então, cara, o corpo humano, ele só... Lógico, né? Porque o corpo humano foi feito para viver aqui a 1G, né? Com a gravidade forte. Com a gravidade te pressionando aqui. Mas nesse ponto, a Lua é pior ainda. Tem menos gravidade ainda do que Marte. A Lua é pior ainda. Agora, o problema é o seguinte, porque na Lua a ideia não é nem... Vamos dizer assim, qual que é a ideia de colonizar a Lua? É fazer turnos igual na estação espacial. Então, vai uma equipe lá, trabalha um tempo, volta e a ideia da NASA é ter uma estação ao redor da Lua e o cara não fica na Lua. Ele vai para a estação, vai para a Lua, vai para a estação e vai para a Lua. Essa é a ideia, tá? Agora, o problema de Marte que eu estou falando é a viagem daqui até lá. Porque aí é coisa de oito meses, mais ou menos. Aí é uma coisa de oito meses e é oito meses. Você não vai poder mandar uma pessoa nem duas nem três. Você vai ter que mandar uma galera porque você não sabe o que vai acontecer. Vai ser um Big Brother muito louco, né? Esse é o que a gente está esperando. Só que aí não é uma casinha, né? Uma casa. Vai ser uma salinha microscópica. Vai ser uma nave voando no breu total, entendeu? E oito meses todo mundo ali dentro. Sendo que a cada momento que vai passando, o seu corpo vai sofrendo cada vez mais. Então, assim, cara... Os psiquiatras vão se dar bem, né? Os caras vão ter que... Olha a quantidade de problemas que nós já citamos aqui. E nem, cara, isso aí é... Eu brinco que é o fator tripa. Que é o fator do ser humano. Porque a tecnologia para ir para Marte a gente já tem. A gente pousa em Marte a cada três, quatro anos. A gente está pousando em Marte. Não tem problema. Agora, o ser humano, cara, como que vai ser? Tem isso aí que você falou que é super importante. A ideia dos caras é... A gente está conversando aqui, a gente fecha aqui e vamos para Marte. Você não está preparado psicologicamente para ficar oito meses dentro de uma nave, cara. Não. Isso aí são poucas as pessoas... Cara, eu trabalhei embarcado. Eu cheguei a ficar embarcado quarenta dias. Eu vi gente ficar maluca dentro da plataforma. Eu vi um cara, uma vez, se trancou no banheiro, cara. E ficou lá. Ele não saía, cara. Mas aí, o pessoal que trabalha com submarino é bom para isso, né? Porque tem missão ali de quatro meses debaixo d'água. O pessoal fala que quem está mais preparado são esses caras que tem... Que são acostumados a trabalhos de confinamento. Só que aí, galera de submarino é o quê? Tudo militar. Ou galera de porta-avião que fica, sei lá, cinco meses, né? Navegando ao redor. É o quê? Militar. Então, não é para a pessoa... Porque, assim, o que eu estou falando é é dito que seria para pessoas normais. Não. Tipo eu e você levantamos aqui agora, cara. Próxima nave para Marte duas da tarde, entendeu? Não. Essa ideia aí... Isso aí é loucura. Não tem nenhuma... Teriam que ser essas pessoas aí. Super preparado. Mais ou menos como foi a primeira viagem para a Lua, né? Aquela seleção extremamente rigorosa. Vem porque daqui para a Lua é três dias, cara. Então é... É três dias. Não é nada. Entendeu? É baba, né? É, três dias, cara. Três dias você vai. Agora, oito meses dentro de uma nave num sistema em que seu corpo vai sofrer. Cada dia ele sofre um pouco mais. Vai dando problema psicológico. Às vezes você não quer fazer tal... Ah, não. Tem que fazer... Cara, hoje eu não vou fazer exercício nem ferrando, cara. Estou nem aí, entendeu? Briga que vai dar. Confusão que vai dar. E aí você vai chegar em Marte. Quantas pessoas vão chegar em Marte vivas e bem da cabeça? E com vontade de fazer alguma coisa, né? Por isso que eu dou... E tem a questão da volta também, né? Porque você chega lá o foguete tem que estar preparado para uma viagem de volta. Que não é nem um pouco simples também, né? Levar combustível. E para Marte tem um outro problema. A gente só pode ir para Marte a cada dois anos. Ah, é, né? Tem aquele lance da Terra se encontrar com Marte a cada dois anos. Exatamente. E para voltar é a mesma coisa. Então se a gente vai a gente tem que ficar no mínimo uns dois, um ano e meio que seja lá, entendeu? E a nave tem que estar preparada. A ideia deles... Mas você acha contando tudo isso em 2050 a gente consegue? Cara, eu acho que ir ir uma vez e voltar eu acho que consegue. Entendeu? Eu acho que até lá a gente consegue principalmente entender o corpo humano. Entendeu? Hoje um esforço da NASA muito grande é entender os efeitos da microgravidade no corpo humano. Todos os aspectos com a visão com a audição com o músculo é livro só sobre visão, cara. É um negócio que o cara é a massa assim. Porque a NASA o que ela fez há uns três anos atrás? Ela pegou um astronauta chamado Scott Kelly e li o livro dele. Li, né? Que é sensacional. Ele ficou 340 dias no espaço. E ele tinha um irmão gêmeo, né? Isso que eu ia falar. Ah, essa que foi a grande sacada. Ele tinha o Mark Kelly que era astronauta também ou seja, era um cara treinado também que ficou na Terra. E aí a NASA comparou esses dois. E aí ela fez, cara, vários e vários... Estragou completamente o Scott Kelly. Estraga, cara. Estraga. Ele voltou usando. Aí ele conta lá no livro ele conta os problemas lá vários que ele teve, né? E tudo mais. Então é... É um negócio complicado, cara. Eu acho que vai ter que ser uma pessoa muito bem preparada, uma equipe muito bem preparada nisso aí que você falou ou alguém que já trabalhou ou trabalha em submarino, em porta-avião. Essa galera aí não vai poder ser outra pessoa diferente desses caras que vai ter que ter uma cabeça muito boa, um perfil atlético, né? Específico também que eles vão descobrir qual que vai ser pra poder ir e aguentar tudo isso. E agora ir e ficar vai ser difícil. Eu acho que vai uma vez pisando em Marte, galera. Estamos voltando. Vamos embora. Serjão, sempre a gente inventa algum desafio maluco pra fazer aqui quando chegar perto do final do podcast. E vamos pegar o cronômetro aqui pra ver em quanto tempo você consegue fazer isso. Tá lá. Ó, uma coisa que o pessoal admira muito em você é você conseguir definir as coisas de um jeito... de um jeito inteligente, de um jeito que todo mundo entende, né? Explicar as coisas de um jeito inteligente que também é a nossa missão aqui no Manual do Mundo. Aliás, aprendi com vocês, ó. Pô, fico feliz que você fale isso, cara. Mas a sua missão, então, é definir o que é um buraco negro pra quem não entende nada de astronomia... Bora. É no tempo que você conseguir. Valendo? Buraco negro? Valendo. Um, dois, três e valendo. Tá aqui o cronômetro correndo. Então, vamos lá. Estrelas, elas são classificadas por conta da sua massa. Então, você tem estrelas que têm a mesma massa que o Sol e estrelas são muito mais massivas que o Sol. Quando você tem estrelas que têm oito vezes ou dez vezes mais a massa do Sol, essa estrela explode no que a gente chama de supernova. É a vida da estrela. O Sol nunca vai virar uma supernova, ele vai virar uma anã branca. Quando essa estrela explode numa supernova, o que resta da supernova é um caroço, é um núcleo da estrela. Esse núcleo da estrela tem uma outra classificação. Se ele tiver menos que três vezes a massa do Sol, ela vira uma estrela de nêutrons, que é um objeto e tal. Se tiver mais que três vezes a massa do Sol, ela não consegue suportar o próprio peso e ela colapsa virando, então, um buraco negro. Essa é a explicação mais básica que tem de um buraco negro. E o buraco negro, na prática, 59 segundos. Essa é a explicação mais básica. Mas só para entender depois disso, o buraco, e depois ele é o que exatamente nesse momento que virou uma carocinha? O buraco negro não é um objeto, ele não é um caroço, a gente chama que ele é uma região do espaço-tempo onde você tem uma grande quantidade de massa concentrada num espaço mínimo de volume que tende a zero. Ou seja... Ah, então é um absurdo de massa ali. Então você tem... E o que? Esse é nêutron e próton ali no... Ah, aí, cara. Aí é a grande questão. O que tem ali dentro? Aí é o que a gente chama de singularidade. Ou já moeu tudo e virou uma sopa. A gente não sabe o que tem. Porque é o seguinte, existe uma propriedade chamada densidade, que é massa sobre volume. Então você pega uma região onde o volume tende a zero, não existe divisão por zero. Todo mundo fala isso, né? Sim, sim. O Einstein falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Tá. Porque o volume ele tá praticamente zero e a massa tá muito grande. Então a densidade, quando você divide, vai pro infinito. Vai pro infinito. Ela tende ao infinito. Então isso aqui é um buraco negro, é uma região do espaço-tempo onde a densidade tende ao infinito. O que que acontece no centro? Nós não sabemos porque a relatividade para de funcionar ali e a quântica, que são as duas grandes leis que regem o universo, as duas ali elas colapsam. A gente tem o que a gente chama de singularidade, que é um ponto de densidade infinita. E não dá pra ver nada também, né? Porque se você iluminar ali a luz entra e não sai mais. A luz entra e não sai. Você não pode mandar uma sonda porque a informação não sai. Então o buraco negro, o Stephen Hawking, né, cara, ele falava uma frase muito legal. Ele foi um grande especialista em buraco negro que a gente teve e num dos livros dele ele fala assim, buraco negro, cara, é o objeto mais exótico que a gente tem no universo e é um objeto que nem o melhor roteirista de Hollywood nunca jamais pensou em algo parecido com um buraco negro. Entendeu? Então essa era a definição que ele dava de buraco negro que é um objeto realmente super intrigante onde muitos efeitos podem acontecer. Pode servir pra viajar no tempo, pode servir pra viajar pelo universo. Você pode grudar um buraco negro no outro, você tem um buraco de minhoca. Então as, vamos dizer assim, consequências, né, ou spin-offs do buraco negro são coisas assim, cara, absurdas que beiram a ficção científica. Entendeu? Então isso é que é legal pra caramba no buraco negro. E a gente tem algum que tá perto da gente? Perto. Perto a gente não vai ter nenhum muito perto, mas os mais próximos estão... Não, a gente até tem. A gente tem buracos negros aí porque a gente tem buracos negros de massa estelar que é esse que eu expliquei, né, que é o básico do buraco negro. Que eles estão aí a 1500 anos-luz de distância e a gente tem o grande buraco negro, que são supermassivos, que estão no centro de todas as galáxias ou da maior parte delas e o nosso aqui ele tá a 26 mil anos-luz de distância, que é o Sagittário da Estrela. Centro da Via Láctea. Que é o centro da Via Láctea, exatamente. Só que buraco negro, até pra falar pro pessoal, não... Fiquem tranquilos que ele não é um ralo, que ele fica sugando tudo. Muita gente tem essa visão, né? O buraco negro, ele tem uma propriedade que a gente chama de horizonte de eventos, que é a distância que passou daquela distância, aí não tem volta. Mas se você ficar orbitando ele fora daquele raio, não tem problema. Só a vida tá normal. Mas então a gente, nesse momento, orbita esse buraco negro? Aqui, daqui? A gente orbita. De certo modo, a gente orbita. A gente gira em volta dele também. A gente gira porque ele tá no centro da galáxia, né? Então a gente gira e não é ao redor dele. Só que há 26 mil anos-luz de distância. Estamos distantes o suficiente. Não tem problema nenhum. Então é um dos objetos mais interessantes. Agora a gente tem foto dele e tudo. E o legal também é toda a história, né, cara? Ele foi previsto pela relatividade, que é uma coisa. O Einstein nunca viu um buraco negro em vida, né, cara? Nem nada. Então ele foi previsto pela relatividade. Tudo que as equações fizeram a previsão, quando você fez a foto, tava tudo lá perfeito, entendeu? Eles colidem e geram ondas gravitacionais que o Einstein previu também na teoria da relatividade. Então é um negócio, assim, impressionante, cara. Que tava tudo previsto ali. A gente só não... Isso é muito legal, né? Isso é, cara. Isso é um negócio, assim, fascinante, cara. Porque quando tem essa previsão, todo mundo fica meio assim, peraí, mas nunca ninguém viu e não sei o quê. Esses físicos são tudo loucos, né? Como hoje existe uma série de coisas que a gente nunca... Ainda não tocou. Não, cara. Se você pensar que o Einstein, cara, ele viveu numa época que a gente não sabia o que era galáxia, cara. Porque a primeira galáxia, ela foi ser tida como galáxia, que é Andrômeda, até então era nebulosa. Foi só em 1923 com o Edwin Hubble, cara. Tudo que o... Presta atenção, galera. Tudo que o Einstein fez era num universo que era restrito aqui aonde a gente tava. Só que as equações... Olha a maravilha da matemática, cara. As equações dele já previam coisas que quando o Hubble observou as galáxias e tal, tava tudo ali na relatividade, cara. Isso é um negócio sensacional, cara. Quando você para pra pensar, é um negócio... Por isso que o cara era o que ele era mesmo, cara. Ele não tem como, né? Einstein era... Que legal. Sergião, você com certeza vai ter o que indicar. Agora, no final do podcast, a gente sempre pede a indicação de algum livro, de algum filme, de alguma coisa que você acha que seja legal pra sua área, né? Pras pessoas que gostam do que você faz ou que querem, de repente, até seguir o teu caminho tanto de astrônomo quanto de explorador dos mares petrolíferos aí. Legal. O que você poderia indicar pra gente? Ó, vou indicar... Então, ó, pra entender um pouco como que é o trabalho em plataforma, tem um filme que é triste, né? Pra caramba, que é o Deep... Como que é? O Horizon lá. Deep Water Horizon. Que é sobre o acidente lá no Golfo do México. Lá no Poço lá, famoso e tal, né? Tem um filme aí. Assistam que vocês vão entender como que é o trabalho dentro de uma plataforma de petróleo. Ele retrata muito bem isso. E no caso da astronomia, cara, eu sempre gosto de indicar a série For All Mankind. Você já viu ela? Não. Na Apple TV? Não. Cara, é sensacional. Ela tá indo agora pra quarta temporada e ela conta a história da exploração espacial ao contrário. A União Soviética que pousou na Lua primeiro. Ah! E aí, cara, é um negócio espetacular. Cara, é espetacular o que esses caras fizeram. Cara, o roteirista... Cara, é um negócio assim... Assistam. Tem três temporadas, tá indo pra quarta agora e... Na primeira, exploração da Lua. Na segunda, colonização da Lua. Olha que legal. Na terceira, Marte. E na quarta, agora não é spoiler porque os caras soltaram o trailer, é explorar asteroide. E aí você vê como... Porque tem um negócio muito legal, cara. A Apollo 10. A Apollo 10 veio antes da Apollo 11. Sim. O cara chegou a pouquíssimos metros da Lua. Era só ele fazer assim, dar um toquinho no joystick que ele pousava na Lua. Acabou. Entendeu? E aí a série conta e nem é um spoiler. Mas ele não pousou, né? Ele subiu de volta e voltou pra Terra. E voltou porque qual que era a missão dele? Isso que é interessante. Qual que era a missão dele? Era só testar isso e voltar e a Apollo 11 que ia pousar. Que frustração, né? O cara chegou a olhar tudo o solo ali e... Então, olha só o que que essa série fez, cara. Olha só. Ela faz... Conta a história direitinho da Apollo 10, o cara chegando... É isso que ia perguntar. A série, ela segue as regras ali, o que é verocímio. O Werner von Braun tá lá, cara. Todos os nomes, o que eles faziam, entendeu? Todo o dilema do Werner von Braun quando descobrem, né? Que o Werner von Braun era nazista, né? Ele trabalhava na Alemanha e ele... Os foguetes eram construídos basicamente por escravos, né? Que eles tinham lá. Pra virar mísseis. Pra virar mísseis. Que eram V2, né? Então tem um... Isso aí foi uma história que ficou escondida. Principalmente naquela operação paperclip dos Estados Unidos quando trouxe essa galera. Só que num momento descobriram. Os jornalistas começaram full sight e descobriram isso. Então tem esse momento em que tem esse dilema na vida dele, entendeu? Ele era um dos caras mais importantes ao mesmo tempo, né? Enfim, isso aí conta a série e conta tudo isso. E aí tem um negócio muito legal na série que é a Apollo 10, cara. O cara tava lá a poucos metros pra pousar. Ele não pousa porque era a missão dele. E ele volta. Quando ele chega na Terra a União Soviética pousou. Nossa! Cara, isso aí, cara. Isso aí ferra com a mente desse cara o resto da vida dele, cara. Ou é ser... Assista, cara. Porque é o negócio... Ele poderia ter pousado antes. Ele poderia ter pousado, cara. É mais ou menos como a história da exploração do Paulo Sul, né? Isso! Exatamente! O Scott chegou lá no Paulo Sul e encontrou a bandeira do Amundsen que tinha passado por lá uns dias antes. Exato. É a mesma coisa. E esse cara fica perturbado, cara. E ele vai, assim, a série inteira. E aí você vai entendendo o que que perturba. Porque era só ele, cara. Ele precisava fazer... A nave tava pronta pra pousar na Lua. Era só ele tocar. Pousou, acabou. Ganhamos, entendeu? Ele não pousa, volta. No que ele volta dois dias depois a União Soviética pousa. Com o Leonove ainda. É legal pra caramba porque os nomes são os mesmos, cara. Entendeu? Que legal. Vou assistir, então. Então assistam. Cara, é muito boa. É muito bem feita. É tudo muito real. Tem o lance do Hélio 3, entendeu? Que os caras usam pra fusão nuclear. Mas então eu vou aproveitar. Tá no final, mas eu vou aproveitar. Você acha que é o último? Vou dar uma abusada aqui. Como que funciona esse negócio do Hélio 3? Hélio 3 é uma coisa que... Enfim, um jeito que a gente encontra o Hélio na Lua, né? O elemento químico Hélio. Isso. E aí ele tem... Ele é mais pesado do que o Hélio que a gente conhece aqui, né? Isso. Ele vai ter um neutro a mais? É. Isso aí. E pra que serve? O Hélio 3, cara, é o seguinte, né? A gente tem um problema de energia muito sério. Tem muita gente hoje trabalhando com a fusão nuclear, que é diferente da fissão, né? Sim. Que é você juntar átomos. Fusão é fundir dois átomos, né? Isso mesmo. Que acontece dentro do Sol, né? Isso. Tanto que o reator da China chama o Segundo Sol, né? É legal. Os nomes são legais, cara. O da Alemanha, pra mim, é o melhor. Sterilator, cara. Isso aí, cara. Esse nome aí é fantástico, cara. Isso aí é fantástico. E hoje a gente tem um problema na fusão que a gente não consegue manter a reação estável por muito tempo, gerando energia. A gente usa hoje trite, usa uns elementos que não estão dando certo. O Hélio 3, a gente sabe que funcionaria. Ele teria essa capacidade. E a gente não tem na Terra o Hélio 3. Na Terra, a gente só tem no núcleo da Terra. Porque aconteceu no momento de formação, mas na superfície a gente não tem. Porque, ainda bem que a gente não tem, porque o Hélio 3, ele é feito, produzido pela radiação ultravioleta. E ela é filtrada pela atmosfera, por isso que nós estamos aqui. Na Lua não tem atmosfera. Então é bombardeio de radiação ultravioleta no Rigolito, cria o Hélio 3. E ele não vai embora? Não vai. Lá ele fica estável. Fica um gászinho na superfície? Não, ele fica preso nas rochas. Igual o minério de ferro. Igual o ferro aqui lá em Carajás é o Hélio 3 lá na Lua. Então seria você explorar isso para poder suprir as usinas de fusão nuclear. Exatamente. Que são muito mais limpas do que as que a gente tem de que são de fissão, né? São totalmente limpas, cara. Isso aí é a energia limpa que tem. Isso aí é o futuro, né? É o futuro, é esse. Então o Hélio 3 é isso. E na série, cara, tem um negócio muito legal, porque os caras começam a explorar o Hélio 3, entendeu? E aí quem que se ferra? O mundo do petróleo. Ah, porque... Você tem energia. Você tem energia. Aí são centenas de milhares de desempregados com faixa, fora fusão, petróleo de... Cara, é um negócio muito engraçado isso, porque é mais ou menos a história do mundo, cara, que eu conto para o pessoal o seguinte. Antigamente, antes do petróleo, a gente usava óleo de baleia, cara, para fazer iluminação pública e tudo mais. Nossa, que dona a baleia. Os caras vinham aqui no Chile e matavam a baleia cachalote só para tirar o óleo da cabeça dela e jogavam a carcaça fora. As baleias estavam entrando em extinção, cara. Foi por isso aqui. Quem que salvou as baleias? O petróleo. Quando descobriram que o petróleo, você podia pôr fogo nele e ele ficava lá, cara, não precisava mais ninguém aqui com essa baleia. Então tem esses ciclos no mundo, entendeu? Então em algum momento a gente vai conseguir a fusão nuclear. Vai chegar no momento e vai ter... Cara, e a série retrata isso de uma maneira, que é muito... Tem que assistir, cara. Porque é muito legal o jeito que eles fazem. Eu vou aproveitar aqui para indicar uma série que você está participando, que é o Brasil Vai Para o Espaço. muito legal. Que é um podcast que o Pena... O Pena que construiu aqui o Submarino com a gente e tudo mais lançou, que eu achei sensacional, que é a história de que o Brasil resolveu investir no seu programa espacial para o programa dar certo. Uma história um pouco diferente do que aconteceu de fato. Ele fez um foral, Almenkine brasileiro. É, então, por isso que eu lembrei disso. Eu falei isso para ele. Mas aí, quem que narra a subida dos foguetes brasileiros é o Sergão que está lá narrando. Assistam lá. Tem alguns episódios já. Está legal para caramba, cara. Provavelmente nesse momento já vai estar... Já tem vários. Já tem acabado, né? Quando esse podcast foi publicado já vai ter todos os episódios inteiros. Mas eu assisti dois já e está sensacional. É muito legal. Ele fez, cara. Ele fez um foral, Almenkine brasileiro, né? Deu certo. O Brasil lança foguete e tudo mais. Não, me dá spoiler que eu não quero... Eu tenho que ouvir tudo ainda. Vamos lá. Ouçam, que é muito legal. Sergão, muito obrigado. Cara, eu que agradeço demais. Valeu demais. Uma honra estar aqui com você. Gosto demais de você, sabe disso. Aprendi muito. E você esteve lá no Sem Sem Fim logo no começo. Foi legal para caramba. Vai voltar lá também. Vamos aparecer lá de novo. Vamos aparecer lá de novo. Vai ser legal. Foi muito bom. Obrigado aí. Valeu muito. Obrigado. Queridos, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Esse aqui foi o último episódio da nossa primeira temporada na Três dos Gigantes com uma pessoa muito especial que eu admiro muito. Valeu, Sergão. Valeu, obrigadão.